Domingo, no CNN Freedom Project, o tráfico de imigrantes fatura mais de 6 bilhões e meio de dólares por ano. O negócio arriscado que pode levar à morte quem só sonhava com uma vida mais digna. CNN Freedom Project. Comigo, Carlos Tramontina. Domingo, 9h30 da noite. Transcrição e Legendas Pedro Negri